Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Bem, nós estamos nesta fé. 52 dias, 52 dias para a restauração da vida de todo o que crê. E hoje eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 no Braz, às 15 horas, abrindo o quinto jejum dos 52 dias e em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, jejum da manutenção dos projetos de conquistas e o clamor dos 52 dias. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Vamos, venha buscar a Deus. Não quebre o propósito. Se aproxime de Deus. Invoque-o. Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida. Olha o que diz aqui em Mateus 21. O que acham? Mateus 21, 28, o que acham? Havia um homem que tinha dois filhos. Chegando ao primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha? E esse respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse, a mesma coisa, ele respondeu, sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois filhos fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Jesus falou sobre dois filhos. E disse um, disse que não ia obedecer ao pai, não ia trabalhar na vinha. Mas depois mudou de ideia e foi. E o outro, aceitou de cara, não, eu vou. Mas não foi. Aí ele perguntou, quem é que fez a vontade do pai? Falou, primeiro, primeiro. Que disse que não, mas depois foi. Ele disse, então, vocês sabem responder. Vocês estão vendo que os publicanos que vocês condenam, que são corruptos, que exploram o povo, estão se convertendo. As prostitutas que vocês discriminam, estão crendo. João veio, pregou, ensinou. Eles creram. Vocês não têm crido. Por quê? Porque eles se achavam já perfeitos. Eles não achavam, na cabeça deles, praticantes da religião, cumpridores das regras. Eles não precisavam se arrepender de nada. De nada. E o senhor disse, os publicanos e as prostitutas estão passando na frente de vocês, estão entrando e vocês não. Porque com todo o passado terrível deles, eles estão se arrependendo, eles estão crendo, eles estão dando ouvidos. E vocês, porque estão com essa roupa religiosa. Não. Vocês acham que vocês já são justos, perfeitos, não precisam de nada. Vocês olham com nojo para publicana e prostituta. Porque para vocês, eles não valem nada. Porque vocês olham para os erros e para o passado deles. Mas esses que vocês detestam e criticam e julgam e desprezam, estão crendo, estão se arrependendo. Estão caminhando para o reino dos céus. E vocês? Vocês acham que não precisam de arrependimento. Porque vocês já são religiosos. Eu não sou um publicano, eu não sou uma prostituta, eu não faço isso. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro. Então, eu sou justo? Eu sou santo? Eu sou perfeito? Eu sou perfeito? Tem um grande número de pessoas que estão escondidas atrás de uma religião. Uma auto-justiça. Uma auto-justiça. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, agora o fulano faz, ele fez isso, isso e aquilo. Então, ele não vale nada, mas eu não. Eu sou santo, eu sou puro, santo, santificado, porque eu não faço isso que ele faz. Eu cumpro com isso, eu cumpro com aquilo, eu cumpro com aquilo outro, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas essas pessoas não têm nenhum relacionamento com Deus. Tanto é que elas não precisam se arrepender de nada. Elas estão cegas acerca delas mesmas. Elas acham que está tudo certo com elas. Ou não há visão, o povo perece a religiosidade. Ela cega as pessoas. Jesus não morreu para você praticar uma religião. E talvez tudo que você faz é praticar uma religião. Você está aí firmado em regras, sistema, um sistema religioso, e leis, e pode, não pode. Isso é de Deus, isso não é de Deus. O povo mais crítico é o povo cristão. Sabia disso? Aqueles que deveriam defender o seu próprio povo, são os primeiros a atacar seu próprio povo. Nem os mundanos agem dessa maneira. Quando alguém no corpo de Cristo comete uma besteira, ai, dele. Levando um monte de fariseus. Para atacar um, um atrás do outro atacando aquela pessoa. E aí, agora nas redes sociais, é aquele monte de crente brigando nas redes sociais. Mas espetando, criticando, religiosos fariseus. Porque se essa pessoa que se diz cristã, realmente tivesse recebido o sacrifício da cruz, fosse filho da livre, não estaria perseguindo ninguém. Apenas o filho da escrava, como disse Paulo, persegue o filho da livre. O que é que Jesus falou para aqueles religiosos? Quando iam apedrejar a mulher adúltera. Se você, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas alguns são melhores do que aqueles fariseus. Pelo menos aqueles foram jogando as pedras e indo embora. Alguns não. Eu não tenho pecado, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu posso ter todos os erros, sabe? Mas esse aqui eu não tenho. Eu não sou como essa pessoa, eu não sou como aquela outra pessoa. Você é pior. Porque se você é um julgador, difamador, você é um miserável. Você é um hipócrita, um sepulcro caiado. Um pobre coitado. Digno de misericórdia. Que todo aquele que está na graça, foi lavado e remido no sangue de Jesus, está escondido em Jesus, tem a capacidade de ter misericórdia de você. Mas você, se você é religioso assim, e vem para cutucar a vida das pessoas, com críticas e dizendo igualzinho o Pedro. Senhor, eu nunca te negarei, eu morro pelo Senhor, isso eu nunca vou fazer. Isso eu não faço. Faz pior. Julga, critica, difama, mente. É dissimulado. Faz pior. Muito pior. Vive tentando tirar o cisco do olho de alguém quando na sua vida tem uma trave. Com o mosquito e deixa passar um camelo. Jesus comeu com prostitutas, publicanos, pecadores. Mas chamou os religiosos, fariseus, os santos, santíssimos, santificados. E sepulcros caiados, raça de víboras. Entendeu? De hipócritas. Tem um grande número de pessoas que se dizem de Deus que são apenas hipócritas. Hipócritas. Que não vivem nada além do que uma religião, são filhos da escrava. Por isso que vivem perseguindo os filhos da livre. O filho da escrava perseguiu o filho da livre. Ismael perseguiu Isaac. Todo religioso vive perseguindo aquele que está na graça, que recebeu o sacrifício de Jesus. Entendeu? E por que que eles ouvem a palavra, mas não se arrependem? Porque eles não, eles acham que eles não precisam se arrepender de nada. A vida está infeliz, derrotada. É um fardo terrível sobre os ombros. E vive querendo impor esse fardo sobre os ombros dos outros. Jesus disse, vocês impõem fardos pesados sobre o povo, quando na verdade vocês mesmos não fazem. Vocês exigem do povo coisas que vocês mesmos não fazem. Jesus disse, ouçam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles são hipócritas. A religião, ela escraviza. E um religioso, ele se torna uma pessoa hipócrita, apegada a regras, leis, um legalista apenas. Que se ele conhecesse, o Jesus verdadeiramente tivesse um relacionamento com Deus, jamais acusaria os outros, atacaria os outros. E eu vejo isso como ridículo, vergonhoso para o mundo. Nós deveríamos estar representando muito bem o Senhor Jesus. Nós somos representantes do Senhor. Tudo o que acontece no meio cristão vira notícia, fofoquinha, e um que ataca o outro, quando nós deveríamos estar cobrindo. O povo cristão, o povo cristão, o evangélico deveria cobrir. O seu próprio povo, entendeu? Cobrir. Andar em amor. E não apenas aquela hipocrisia, está faltando amor. O povo não tem amor. Amor não é sentimento, é atitude. É quando você tem a oportunidade de ir lá estender a mão para uma pessoa. É, mas olha o que ele fez. E você? Olha o que você está fazendo e apontar o dedo para essa pessoa. Você não teve estrutura. É, quem julga, julga. A Bíblia diz julga, julga, julga. Você julga estar em pé? Então, meu amigo, cuide para você não cair. Porque é muito fácil aquele que julga estar num pedestal, levar um tombo e se arrebentar. Compreendeu? O senhor vomita esse tipo de gente. Legalistas, julgadores, religiosos. Não tem nada para fazer a não ser perseguir aquele que está buscando a Deus. O filho da escrava sempre vai perseguir o filho da livre. Se você é um perseguidor, você é o filho da escrava. Você não pratica nada além do que é uma religião. A minha Bíblia diz isso. Você tem uma Bíblia? Hã? A minha Bíblia diz isso. Então, talvez é o seguinte, é mandado você fazer, você até diz que vai fazer. Não, pai, eu faço. Mas, no fim, você não faz nada. Porque você acha que você não precisa. Você não precisa de arrependimento, de mudança, porque a religião te cegou. E tudo que a religião faz é isso, é cegar, escravizar e fazer com que pessoas vivam num lugar miserável e apontando o dedo para um e para o outro. Agora, uma pessoa que realmente foi cristianizada e não customizada, teve um encontro com Jesus, ela não vive desse jeito, não. Ela tem uma outra postura na vida. Entendeu? E está na hora disso acontecer. Uma outra postura. O mundo adora, o mundo não respeita um grande número de cristãos. Porque, como é que o mundo vai respeitar os cristãos? Se os cristãos vivem brigando entre si. Né? O mundo olha para os cristãos e pensa, esse povo não é unido nem entre eles. Para que eu vou querer? Espera aí, qual é o evangelho? É para quê? Para salvar, para libertar, para levantar, para curar, para salvar. Jesus disse, eu não vim para condenar. Eu vim para salvar. Agora, tem um monte de religiosos que já condenaram. Não, você não vale nada. Você tem que ir para o inferno. Entendeu? O que é pior? O religioso, ele é tão estúpido, que ele quer mandar na vida dos outros. Não, porque tem que fazer assim e aquilo. Vai cuidar da tua vida, rapaz. Arruma alguma coisa para fazer. Um terreno para carpir. Sai da internet, sai das redes sociais. Entendeu? Para de vigiar a vida alheia, vai buscar Deus, se encontra com Deus. Vai fazer alguma coisa. Hein? É igual eu tive um pastor, lá atrás, que, assim, o povo não podia fazer nada. Nem levantar a cabeça, quase. E aí tinha um grupinho de irmãos que estavam jogando bola, e ele atacou, que aquilo era coisa do capeta, que jogar bola era uma coisa do capeta, e proibiu todo mundo de jogar bola. No final das contas, essa criatura caiu em adultério. Eu fui a primeira a levantar e dizer assim, pois é. Se ele estivesse jogando bola, ele não tinha caído em adultério. Sabe o que eu digo para cada um, enquanto está cuidando demais da vida do outro? Vai correr no quarteirão. Carpir um quintal. Hã? Vai jogar bola. Vai fazer atividade física. Quem faz atividade física é mais feliz. Libera um monte de hormônios maravilhosos. Entendeu? Um monte de hormônios maravilhosos. Endorfina, serotonina. Uh! Uma beleza. E aí, não fica aí parado no mundinho pensando besteira. Vai descarregar a energia de uma forma saudável. Se essa criatura estivesse jogando bola junto com os irmãos, possivelmente eu te cairia em adultério. Porque eu estava ocupado com alguma coisa que importa, que realmente edifica. Vamos jogar mais bola. Entendeu? Vamos orar mais. Abençoar mais. Viver em liberdade. Eu sou filha da livre. Por isso que eu nunca vou perseguir ninguém. Não, não vou perseguir. Porque só o filho da escrava que persegue o filho da livre. O filho da livre em nenhum lugar perseguiu. Não foi Isaac que perseguiu Ismael. Foi Ismael que perseguiu Isaac. É o filho da escrava que persegue o filho da livre. É o religioso que persegue os que estão da graça. Livres, felizes. Sem escravidão. Que não está preocupado em tirar cisco do olho de ninguém. Tem mais o que fazer. Que não está preocupado em coar mosquito. Porque tem mais coisas, tem projetos. Vive com propósito. Não é mesmo? Hã? O filho da escrava persegue o filho da livre. Entendeu? Só que a religião só te leva até a fronteira. Jesus te leva para uma vida abundante e para o céu. A religião não te leva para o céu. O encontro com Jesus te leva para o céu. Moisés levou o povo até a fronteira. Josué. Que no grego quer dizer Jesus, salvador. É que levou o povo para a terra prometida. Quando você tem um, o seu relacionamento com Deus é baseado em legalismo. E a sua vida é cutucar os outros. Criticar. Ninguém nunca está bom. As falhas dos outros. Você só sabe engrandecer os erros dos outros. Significa que você ainda não recebeu o sacrifício da cruz. Você não está na graça. Você ainda não tomou posse desse favor imerecido. Jesus não morreu para você ter uma religião. Ter um encontro com Deus. Conheça Deus. Entendeu? E abandona tudo isso que só escraviza. E cutucar um e cutucar. Eu acho. Para de achar e começa a ter certeza. Eu acho que isso não pode. Porque eu penso. Porque é isso e aquilo. Cuida da sua vida. É igual uma passagem em João, acho que 21. Que o Pedro, o senhor tinha falado o que ia acontecer com ele. Que ele ia morrer. Que era necessário que ele morresse. Que ia acontecer isso e aquilo. Aí ele olhou para o João e falou assim, e quanto a esse? O senhor falou. Cuida da sua vida. O que tiver que acontecer com ele, se eu quiser que ele viva mais, ele vai viver mais. A vida dele é a vida dele. A sua vida é a sua vida. O que eu tenho com você é com você. O que eu tenho com João é com João. O que eu tenho com cada um é com cada um. Entendeu? Deus tem múltiplas formas de trabalhar. E Deus gosta de variedade. Ele fez as pessoas com temperamentos diferentes. Tem vários tipos de personalidades. Então dá na hora de você parar de querer mudar os outros e colocar as coisas garganta abaixo. Enfiar as coisas garganta abaixo das pessoas. E começar a se conhecer. Buscar Deus. Seu encontro real com Deus. Viver com propósito. Ter um relacionamento com Deus. Agradar a Deus. Ouvir a Deus. Ver o que Deus quer de você. Parar de viver aí com inveja. Invejando a vida dos outros. Porque você não consegue sair do lugar. Mas religioso. É difícil. Como é que o religioso vai viver uma vida abundante? Como? Ele nem crê nessa vida abundante. Porque ele vive cutucando a vida dos outros. Você quer uma vida abundante? Se concentra nisso. Se aproxima do Senhor. E você vai poder viver a glória de Deus. E ter as suas construções. Não vai precisar viver aí. Com raiva de um e do outro. Com inveja de um e do outro. Cutucando em um outro. Você vai ter um propósito maravilhoso. Vai construir uma vida maravilhosa. Vai ser uma pessoa feliz. Vai parar de viver aí amargurado. Porque talvez seja uma pessoa que vive com ódio. Com amargura. Porque você não se gosta. Não gosta da sua vida. Não aceita os seus resultados miseráveis. Então para você sair dessa condição miserável. Você tem que deixar de ser um miserável espiritual. Você tem que conhecer a Deus. Ter um encontro com Jesus. Porque talvez se você vive assim. Você só teve um encontro com a religião. E Jesus está te chamando para você ter um encontro com Ele. Com a verdadeira fé. Se crer e desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida. Agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você. É que este ministério leva a mudança de vida. Através da palavra de Deus. A todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes. Calor humano. E cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua. Casas noturnas. Redutos e becos. São assistidos nas madrugadas. Tome-se um desamista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus. E dê condições ao Ministério Mudança de Vida. Precar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu oro para que esta mensagem transforme vidas. Porque eu sei Senhor. Tem muita gente que não quer. Mas tem quem quer. E eu quero abençoar cada vida que deseja. Que sonha. Que está aberta. Esse filho que talvez até disse. Não, eu não vou. Mas mudou de ideia. Agora diz. Não, é isso que eu quero. Eu vou. Eu vou. Eu preciso. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero desfrutar dessa vida abundante. Eu quero entrar nessa terra prometida. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu peço mudanças radicais. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração. E determino milagres. Socorro, saída, solução para cada pessoa. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis. Desimício e ofertantes fiéis. Que tem abençoado o programa Mudança de Vida hoje. Prospera grandemente a vida dessas pessoas que elas colham. Meu Deus. Cem vezes mais. Desperta mais semeadores. Porque quem planta come. Mova mais pessoas a semearem. Eu sei que se essa pessoa passar, dar esse passo de fé. Ela será honrada. Pai, que cada um se vista dessa mensagem. Que essa palavra abra a mente e transforme vidas radicalmente. Eu abençoo a cada um. E agradeço por tudo. Amém. 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 Tem todos os nossos templos o mesmo trabalho. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, jejum, da manutenção dos projetos conquistas e o clamor dos 52 dias. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Olá, Deus te abençoe. Olha, Deus fica muito feliz quando vê o seu povo unido. A Bíblia diz, no Salmo 133, ó com o bom e com o suave é que os irmãos vivam em união. Esse trabalho do dia 17 de setembro, no Centro Regional de Eventos, São José do Rio Preto, que eu vou estar às 17 horas. É um trabalho interdenominacional. independente da sua fé, da sua crença, da sua denominação, eu creio que essa união, essa força, essa concordância, não só pensamento, não só espírito, vai nos conduzir, nós seremos abençoados e tudo isso, certamente, vai nos levar a grandes vitórias. Vai nos conduzir a milagres. Eu estou certa disso. Então, eu agradeço muito porque tenho recebido apoio e de muitos. E não somente do meio evangélico. Católicos. Eu fico maravilhada com o apoio e com a quantidade de pessoas que acompanham o nosso trabalho. Estão felizes em poder ir e contribuir também, porque é um trabalho assistencial poderoso. Nós temos realizado esse trabalho com muita alegria, ajudando o próximo. E é o que a gente leva dessa vida, disse Jesus. É o que você faz pelo seu próximo. Então, a partir das 13 horas, nós vamos começar com todo o trabalho assistencial. Vamos. Você pode estar lá e fazer a sua parte. Leve um quilo de alimento não perecível e participe conosco desse trabalho. Eu sei que vamos viver a glória de Deus no dia 17 de setembro, no Centro Regional de Eventos, às 17 horas. Deus abençoe muito você. Deus abençoe muito você.